Você vai ver no Globo Cidadania deste sábado. Filhos educando os pais. Como as escolas podem estimular a nova geração a pensar no meio ambiente e a servir de exemplo para a família e para a comunidade. Progresso e poluição. Nós vamos ver que a tecnologia que polui pode ser usada a favor do meio ambiente. Rio mais 20. O que mudou no planeta nas últimas décadas e o que podemos esperar desse novo encontro mundial. Veja também como a universidade se adaptou às novas questões ambientais e quais são as carreiras que cuidam do nosso planeta. E mais, as iniciativas sociais para colocar em prática o desenvolvimento sustentável. Não perca! Globo Cidadania para fazer diferença na sua vida.